Quando o assunto é jogos para PC, temos diversos jogos que são bem melhores do que muitos jogos para PC forte. E nesse especial, que é o maior vídeo do canal sobre o assunto, eu vou te apresentar 200 jogos leves que vão rodar no seu PC humilde. Você só vai precisar de um processador simples, bem antigo, um vídeo integrado. Sim, não precisa de placa de vídeo e no máximo 4 GB de RAM. Porém, muitos jogos dessa lista rodam com bem menos do que isso. Então já vai deixando seu like, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Não seja egoísta. Começando então pelo jogo de ação e aventura em terceira pessoa, temos o Alice Magnes Returns, que traz uma versão bizarra e macabra da história Alice no País das Maravilhas. É sério, esse jogo chega a ser perturbador, principalmente seu final. Mas se você quer algo com uma pegada um pouco mais leve, tem esse outro jogo da Alice no País das Maravilhas, baseado no filme. Lembrando que todos os nomes dos jogos vão estar aqui na descrição. Deixando a fantasia um pouco de lado, temos o Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Brotherhoods e Revelations, que são muito leves. E temos o Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Rogue, que são um pouco mais pesados, porém ainda rodam em PCs fratos. Essa é uma série extremamente realista, onde o seu personagem põe de 500 metros de altura, é em cima de um pouquinho de palha e não morre. Você usa um aparelho eletrônico pra revisitar vidas passadas e tem uma maçã com poderes místicos, tudo baseado em fatos reais. Temos também o jogo do Harry Potter, que é bem legal, mas o único problema é a dublagem das magias que são meio estranhas. Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, que são dois jogos do Batman. Esses jogos revolucionaram o gênero, sendo copiados por diversos outros jogos por aí e deu vida aos jogos de qualidade de super-heróis. Mas esquece a vida, que tal a morte? Temos o Dead Rising 2 clássico, onde tem um monte de morto muito louco e você cria várias armas malucas pra arrebentar eles. Falando em morte e em jogos de heróis, que tal o Deadpool, que é um quase-herói e ainda tem um romance com a morte? Esse jogo é fenomenal, muito engraçado e tem um combate ótimo, recomendo demais. Outro jogo que recomendo muito é o Ensleved. Aqui você controla o Monkey, que é inspirado nos contos do Son Goku, o deus macaco. No jogo você conhece uma bela mulher que coloca uma tiara na cabeça dele, onde obriga ele a fazer tudo o que ela quer. Senão a tiara mata ele. Sim, é quase igual a uma aliança de casamento. Temos também o GTA Sandras e o GTA Vice City, que são muito leves. E tem o GTA IV, que também é leve, porém ele é meio mal otimizado em alguns hardwares. Tem o Kingdoms of Amalur, que é pra PC fraco, porém pede um vídeo integrado um pouquinho melhor. E me diz aí, quem é que precisa jogar Hogwarts Legacy, aquele jogo novo do Harry Potter com gráficos realistas? Claro que não, ninguém precisa. Esse jogo modinha, tem gráfico muito realista e a realidade é dura. Não queremos. Queremos o LEGO Harry Potter, que é a mesma coisa, só que mais feliz. Tem também o LEGO Piratas do Caribe, LEGO Batman 1, 2 e 3, LEGO Hobbit e LEGO Harry Potter. Esses foram os jogos LEGO que joguei e recomendo demais. E falando de LEGO, lembramos de peças. E pra quem gosta de peça, tem o jogo Prince of Peças. Tradução, Príncipe das Peças. Tem esse que é desenhadinho, que ele se chama só Prince of Persa. Tem o Forgotten Saints, que é o último lançado com gráficos mais avançados. E tem o Sands of Time, que é o mais leve e pra mim é o melhor de todos eles. Mas se você quer um jogo mais sombrio e adulto, jogue Little Lightmares. Esse é um dos meus jogos índices favoritos de todos os tempos, me surpreendeu demais. E pra quem gosta de destruição total, recomendo Prototype 1 e Prototype 2. Esses jogos são insanos, você se sente muito poderoso e é muito divertido. E bem nojento. Falando em poder, temos o Senran Kagura, que tem essas mulheres poderosas de biquíni atirando água umas nas outras. Tem por exemplo essa personagem aqui, que faz programas. Sim, ela é programadora. Faz diversos programas de computador e agora está nessa competição ninja, tentando garantir sua vitória. E que tal correr? Sim, correr muito. Porque eu vou te recomendar o meu Sonic favorito de todos que joguei na vida. O Sonic Generations. Esse é aquele Sonic que fica alternando entre 3D e 2D, sabe? É bem legal. Melhor que aquele Sonic Frontiers novo e pesado. E pra finalizar a categoria, temos o Spider-Man Miles Morales, que você não quer jogar porque ele é bem pesado. E nós estamos de dieta, estamos light, bem light. Então jogue o Ultimate Spider-Man 2, que é igualzinho. Solta a teia do mesmo jeito, bate nos inimigos do mesmo jeito e tudo mais. Indo agora para os jogos Beachin'Up, que são aqueles jogos onde você anda pra frente e bate em tudo que vê. Temos o Brasileiríssimo 99 vidas, com gráficos bem Turma da Mônica e dublagens hilárias. O jogo é bem legalzinho. Temos também 199X, que é um jogo bem igual o último, mas totalmente diferente. Tem também o Blood Root, onde você usa o cenário para finalizar os inimigos e aqui um hit mata. Tanto o seu quanto dos inimigos. Parece coreografado o jogo. Parece uma dança quando você pega o jeito, saca? Fica bem legal. Você só vai entender quando você pegar pra jogar. E claro, tem o clássico... esqueci o nome, mas o nome tá aí na descrição. Esse jogo é todo desenhado à mão. Tem músicas bem legais, um co-op muito legal, evolução de personagens e chefes muito loucos. Mas o melhor de todos eles é o jogo novo, das Tartarugas Ninjas, que lembra muito aquele de Super Nintendo. Que é um dos meus jogos favoritos de SNES. Indo agora para os jogos de câmera de cima, sabe? Aqueles jogos com a câmera nas nuvens, lá em cima, sabe? Lá do alto, com foco na sua careca. Então, temos o Highlight Drifter, que é um jogo pixel art espetacular, onde você joga. E me diz aí, gosta de mitologia nórdica? Quer jogar God of War? É claro que você não quer jogar God of War. Com aquele Kratos Nutella, pai de família. O que você quer jogar é Jotun Valhalla, que é igualzinho, mas totalmente diferente. Olha aí, eu aposto que vocês nem perceberam a diferença gráfica. É a mesma coisa. E aqui você controla uma viking de respeito, que vai matar vários boss gigantes. E vocês sabem, coisas estranhas acontecem aqui nesse canal. Então, joga Stranger Things, que tem gráficos iguais da série. Nem dá pra perceber se é jogo ou realidade. Parece os atores mesmo sendo controlados. E pra finalizar a categoria, temos Unsolved. É esse jogo aí. Indo agora para os jogos de corrida, temos o Blur. Nesse jogo, você não pode ir nas configurações gráficas e desligar o Blur. Se não, fecha o jogo. E que tal jogar Burnout Paradise versão clássica? Sim, nesse jogo você corre livremente pela cidade mundo aberto, que é bem legal, mas eu odeio. E você destrói tudo exageradamente. Temos também o Fórmula 1 2018, que traz detalhes insanos para quem gosta do esporte. E não pode dirigir um carro desse porque você é pobre. E pra te deixar ainda mais animado, temos o Grid 2, que tem gráficos lindíssimos, mesmo sendo leve. Ótima destruição do carro, com física nas peças destruídas e gameplay bem feita. Esse jogo é espetacular. Mas cara, quem lembra do jogo de corrida Rei do Pedaço? O mestre dos magos do gênero, Top Gear. Pois é, a musiquinha já vem na nossa mente na hora, né? Então, temos o Horizon Chase Turbo, que é totalmente inspirado nele. E é muito divertido e viciante. E olha só, é um jogo brasileiro também. Vale a pena jogar, vale muito a pena mesmo. E que tal pilotar motos motorizadas de duas rodas no MotoGP13? Sim, nem só de carro vive o homem. Temos jogos de moto também. E claro, não podia faltar toda a franquia inesquecível dos Need for Speed, pra PC fraco. Underground 1, Underground 2, The Run, Most Wanted e o resto eu esqueci. Tem também o Race Driver Grid. Eu amei esse jogo aqui. Tem carros normais, carros doidos, Fórmula 1 e vários outros tipos malucos de carro. Tem também o Head Out, que é uma espécie de F-Zero diferente. Tem o Ridge Racer, que é um dos mais legais que joguei. Aqui você liga o turbo e destrói paredes, os inimigos, com animações insanas e o gráfico. É muito bonito, mesmo sendo leve. E tem, é claro, ele. Sim, ele. O Sonic Race. É muito divertido e viciante. Eu joguei o primeiro freneticamente igual um doente. Mas o segundo, que é o Sonic Race Transformed, é até melhor. Apesar de eu ter jogado umas 200 horas a menos. Temos também o Split Second, que você enche a barra e usa pra causar catástrofes no cenário, varrendo os inimigos do mapa. E pra finalizar, tem o Track Mania. É um joguinho onde a comunidade cria as fases, então só tem fase zoada. É impressionante. Enfim, ele é de graça na Epic Games. Confere lá. Indo agora para o jogo de estratégia. Sim, jogos onde você usa o cérebro. Que é esse artefato pegando poeira aí dentro da sua cabeça. É. Chegou a hora de ligar ele na tomada. Temos o Act of War, que você controla tropas bem no estilo Comandes Conqueror 3. Que é um dos melhores jogos do gênero. E a versão antiga roda em PCs do Show do Milhão. Bem levezinho. Temos também o Age of Empires 1, Age of Empires 2 e Age of Empires 3. As versões clássicas. Nós temos as versões remasters, que são um pouco mais pesadas lá no Game Pass. Porém, as versões remasters não são tão pesadas assim não. Talvez até elas rodem aí no seu PC de pobre. E claro, tem o Age of Mythology, que é igual, só que com mitologia grega. Eu adoro esse jogo. Ele foi um dos primeiros jogos dublados em PT-BR que joguei na vida. Tem também o Desgaia PC. Que lembra aquele Final Fantasy Tactics de PS1. Quem jogou? Eu amava aquele jogo. Lembro uma vez que chegou visita em casa. E eu fiquei ansioso pra todo mundo ir embora só pra eu voltar a jogar. Esse jogo é bem parecido, mas eu ainda prefiro o Final Fantasy de PS1. Só que esse aqui também vale a pena. E que tal jogar Halo Infinite? Não. Você não quer jogar Halo Infinite. Afinal, isso nem jogo de estratégia é. E tem gráfico pesado, feio. Mas tem outro jogo muito parecido, porque ele também é do macaco. E esse sim é de estratégia. E tem gráfico idêntico. Olha só, eu vou mudar e você nem vai perceber. Esse aqui, ó. Blooms TD. Igualzinho o Halo. Também é um jogo do macaco. Mas aqui você não vai enfrentar alienígenas chatos, não. Aqui é bem mais legal. Aqui você enfrenta balões. Sim! Você vai evoluir seus macacos pra explodir todos os balões ameaçadores do mal. E olha esse jogo aqui que insano. Após que você não conhecia o Bomber Krell. Bomber Krell. Aqui você comanda seu avião de forma bem complexa pra completar as missões e derrotar os inimigos bem no estilo Tower Defense. Passando por várias aventuras aqui na sessão da tarde. Tem também o clássico Company of Heroes que é como se fosse um Command's Conqueror de fase e mais ação. Onde ao invés de você... Tem um dos meus jogos favoritos que me viciou por dezenas de horas. O Defense Grid 1 e Defense Grid 2. Eu amo esses jogos que são Tower Defense bem divertidos e com desafios bem legais. Adoro esse jogo aqui. Eu sou tão fascinado nesse jogo que eu gosto de pegar ele. E é o seguinte. Se passar um inimigo, se um atravessar, eu reseto tudo, cara. Eu gosto de jogar na perfeição pra vencer de perfect. E tem um Defense Técnica que eu não gostei tanto. Igual os outros, mas ainda assim achei ele bem legal. Tem também o Fate Tactics. Que também vai na mesma pegada do Final Fantasy Tactics. Tem o Into The Breach. Esse aqui é sensacional e bem único. É sério, meu amiguinho. Dá uma chance pra esse jogo. E tem também a minha calopsita cantando ali no fundo. Não, não, não. Não conta pro vídeo. Tira um ponto aí. Tem um insano, maravilhoso, viciante e extremamente divertido Monster Train. Esse é um dos meus jogos favoritos que joguei nos últimos anos. Tem o Peagle. Que roda em qualquer batata e por mais simples que ele pareça ser, ele é muito simples. Shadowrun Returns. É um jogo bem focado na narrativa com gameplay que lembra o XCOM Enemy Ankhno. Slay the Spire. Ou Slay the Spear. Como se pronuncia? Que praticamente é o pai de Monster Train. E claro, tem também os clássicos dos clássicos. Os Reis do Gênero, Warcraft 3 e Starcraft 2. E são dois dos jogos mais premiados da história e são referência no assunto, meu amigo. Se você não jogou, meu amigo, você tá nas cavernas. Para tudo e baixa esses jogos aí, porque cara... Esses são o ápice do ápice do ápice do extraordinário. E o Starcraft 2 é de graça lá no launcher da Blizzard. Battle.net. E chegou a hora de desligar o cérebro pra não estragar por fadiga. Vocês deixaram ele muito tempo parado, né? Então não pode exagerar demais. E ligar seu modo gamer no QQ. Porque agora vamos falar de jogos FPS, que significa fogo, porrada e choro. Começando pelo Battlefield Bad Company 2. Pra muitos, esse ainda é o melhor da série, com destruição de cenário impecável. Modo história variado, mas eu ainda prefiro Battlefield 3. Que foi o responsável por me fazer largar o Call of Duty na época, galera. É, esse jogo me viciou tanto e eu deixei o Call of Duty de lado. Pegando poeira por um bom tempo. Tem também o Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinity. Que são totalmente focados na campanha e muito premiados e elogiados por todo mundo. Exceto por mim, não gosto tanto assim não. Mas por mais que a minha opinião seja a mais importante de todo o universo. Eu ainda recomendo, vai que você gosta. Tem também o Far Cry 1, que eu nunca joguei. Tem o Far Cry 2, que é bem voltado pro realismo. Onde seu personagem tem até malária e você precisa ficar tomando em médio. E tem o melhor de todos os tempos, que é o Far Cry 3. Que é aquele do Vaz, todo mundo conhece, né? O cara do moicano esquisito. E claro, tem a sua DLC icônica, o Blood Dragon. Blood Dragon. O Blood Dragon. Que deixa tudo futurista e zoeiro. Até o tutorial do jogo é uma piada. O jogo é muito louco. Bullet Storm é um FPS exagerado com mecânicas únicas e bem satisfatórias. Aqui quanto mais criativo você for nas execuções dos inimigos, mais pontos você ganha. E temos, é claro, toda a franquia Call of Duty que roda em PC fraco. Que é a franquia mais famosa, popular e mais jogada do gênero. E que tá causando caos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Porque a Microsoft quer comprar e a Sony tá desesperada e... enfim. Temos para PC fraco Call of Duty 2, Call of Duty 3, COD 4, Modern Warfare. E revolucionou o multiplayer do gênero. Tem sua sequência, o Modern Warfare 2. Tem também o Modern Warfare 3. O Old Art War que trouxe de volta a temática de segunda guerra. E temos também o Black Ops 1 e Black Ops 2. Todos esses rodam em PCs fracos. E quando o assunto é jogos FPS em PC, é claro que não poderia faltar a febre das lan houses. O Counter Striker 1.6. Me diz aí, já fez corujão alguma vez na vida? Confessa. Ou época boa da galera jogando todo mundo junto ali na nausica. Que saudades. E pode esquecer aquele estereótipo. Seu PC roda Crysis? Porque o tempo passou, meus amigos. Os PCs bons de antigamente são os PCs fracos de hoje. E hoje em dia, o Crysis 1 não precisa de placa de vídeo pra rodar. Ele é bem leve. Já o 2 e o 3 também rodam em PC fraco. Mas eles são um pouquinho mais pesados. E claro, não podia faltar o clássico Doom e sua sequência Doom 2. E falando em clássicos, como esquecer do Duke Nuke em 3D. Ou o famoso Duke Nuke em 64. Eu tinha a fita do console, meus amigos. Do Nintendo 64. Pra mim esse jogo é nostalgia pura. Claro que era piratão, né? Porque eu era pobre igual a vocês. Na verdade ainda sou até hoje. Mas enfim, eu lembro que tinha uma fitinha. Onde você colocava uma fita original atrás. E a fitinha do Duke Nuke ali em cima. Que ela era piratão, né? E aí você conseguia jogar o jogo pirata no console. Era tipo o desbloqueio do console na época. Era uma fita que você colocava uma fita original. E outra piratinha pra fazer funcionar. Doideira, é? Mas foi uma época muito boa. Tem também o Fear 1, Fear 2 e Fear 3. Que são excelentes jogos FPS mais voltados pro terror. Com ótimas mecânicas de gameplay. Poderzinha e muito mais. E temos o impecável e revolucionário Half-Life 2. Que foi o único da série que eu joguei. A física, a inteligência artificial, a ambientação desse jogo. São impressionantes, dignas de Oscar. Realmente algo único. E dentro da mesma engine. Tivemos Left 4 Dead 1 e Left 4 Dead 2. Onde você joga com mais 3 companheiros e enfrenta hordas de zumbis. Esses jogos são maravilhosos. Pena que a Valve não sabe contar até 3. E eu não podia deixar de fora os jogos da franquia Medal of Honor. Eu joguei mais no PS1 mesmo, eu confesso. Mas tem jogos excelentes pra PC. Como Medal of Honor Pacific Assault. E aquele Medal of Honor mais recente lá. E tem mais. Tem o Metro 2033 que é bem imersivo e cinematográfico. Toda a franquia Quake. Incluindo... Na verdade eu vou colocar aqui só o Quake 3. Return to Castle, Wolfenstein. E o Zoadaço, porém muito divertido. The House of Death. É tipo aqueles jogos de shopping. Onde você só mira e atira enquanto o jogo anda sozinho. Bem arcade mesmo. Bem da hora. São muitos jogos FPS, mas já deu. Vamos falar agora de jogos Hack'em Slash. Que não coloquei muitos na lista, mas os que coloquei são excelentes. Começando pelo Bayonetta, que é meu favorito aqui da lista. Com combos variados. Ótima gameplay. Rápido, fluido. Porém, ele precisa de quase 1 GB de VRAM pra rodar também. Então é pra PC fraco, mas um pouco decente. Tipo aquele PC fodido, mas nem tanto. E eu disse que esse aqui é meu favorito porque eu não coloquei o DMC 3, tá? Não vou incluir porque eu já fiz outro especial. Eu gastei quase 10 minutos falando desse jogo. Então aqui pra dar uma variada, vamos seguir pro próximo. Que é um bem leve e é igualmente maravilhoso. Que é o Castlevania Lord of Shadows 1. E também tem o Castlevania Lord of Shadows 2. Dois jogos excelentes que lembram muito o God of War no combate. Mas com trilha sonora e ambientação únicas. E claro, uma história digna da franquia. Tem também o Darksiders 1, o Darksiders 2. E tem gráficos que me lembram o Warcraft. Com uns bonecos meio largos e meio zoados. Já admito, ó. Tem que admitir que esses dois aqui são os que eu menos gosto. Mas talvez você goste, vai fundo. Mas um que eu gosto muito é o Devil May Cry 4. Que é muito bom. E também o DMC Devil May Cry. Que é o reboot, né? E sim, eu sei que o Dante Emo novo não ficou tão carismático. Mas a gameplay desse jogo salva. É muito boa. E no final das contas é isso que importa, não é mesmo? E indo agora para os jogos de luta, vamos começar com Blast Blue Chrono Fantasma. Com gráficos desenhados à mão. E ótimas mecânicas de gameplay. Cada personagem é bem diferenciado em suas técnicas. Sensei é Soldier Souls. O famoso Cavaleiro dos Zodíacos. É sensacional, galera. É um dos meus jogos favoritos do gênero aqui. Tem todas as sagas do anime. Saga Hades. Cavaleiro de Ouro. Asgard. Esse jogo é fantástico. Tem o meu jogo de luta favorito. Dead or Alive 5. E não, nem adianta vir me zoar. Não é por causa dessas moças boas. De briga. É por causa do jogo mesmo. Tem muitos combos. É divertido. Animações de cenário. Gameplay viciante. E por aí vai. Esse jogo é muito bom. Sério, se você entrar no menu e ir deslizando ali para baixo. Para ver a quantidade de combos que tem, nunca acaba. É uma infinidade de combos. É impressionante. Tem também o Dragon Balls Universe. Com câmera e jogabilidade igual do Budokai Tenkaichi. Lá do PS2. Mas com uma história original de mudança de linhas de tempo. Para quem gosta do anime. Nem todo mundo gosta de Dragon Ball, né? É bem interessante ver essa história aí original do jogo. Tem também o Mortal Kombat 9. Que ainda é o meu favorito dos novos. Eu acho melhor do que o 10 e do que o 11. É sério. A violência aqui é bem mais exagerada. No meio da luta você vê seus personagens ali. Com o rosto todo arrebentado. A pele saindo. E tiraram. Cortaram um pouco disso nas sequências. Vale muito a pena. Tem o Naruto Ultimate Ninja Storm 2. O Storm 3. E o Revelations. Que são os mais leves, né? E claro, não poderia faltar um jogo da maior franquia de jogos de luta da história. O Super Street Fighter 4. Eu joguei muito multiplayer desse jogo aqui. Eu só escolhi o Chihau. Que era apelão pra caramba com os agarrões dele. Tinha também o Akuma. O Ryu. O Gouken. E eu era muito bom também com o Dan. Aquele personagem zoadaço que só fazia brincadeira. E parece o Steven Seagal magro. E pra finalizar temos Ultimate Marvel vs Capcom. Que é uma bagunça na tela que não dá pra entender nada. Mas é divertido. Indo agora para os jogos de quebra-cabeça. Temos Ancient Enemy. Que parece um jogo de baralho. Porém com chefes. Animações de RPG. Bem legal. Tem o Duned Country. Onde você precisa enfiar as coisas no seu buraco. E deixar o seu buraco cada vez mais largo. Tem o Poly Bridge 2. Que é um jogo de construir ponte complicadíssimo. Achei bem difícil umas fases desse jogo aqui. É só pra quem fez engenharia. O negócio é complicado. Vai na fé. E tem o Titan Souls. Que basicamente é um Shadow of Colossus Indie. Onde você usa uma flecha que vai e volta. Indo agora para os jogos de RPG. Já adianto que temos várias obras-prima. Começando pelo Battle Chasers Night War. Que é simplesmente excelente. E tem gráficos muito bonitos. Eu gosto desse estilo desenhado aqui. E o que dizer do aclamado Chrono Trigger. Galera. Esse jogo entra na lista de top 10 melhores jogos RPG já feitos. De todo mundo. E também um dos melhores jogos do Super Nintendo. E tem versão para PC Batata. Aproveita. Não é porque você é pobre. Que você não pode ser feliz e se divertir. Temos também o Echo Diablo 2. Que é levíssimo. E tem ainda o Diablo 3. Que também é leve. Porém um pouco mais pesado. Ambos tem gameplay Vissert. E o 3 dá para jogar em co-op com um amigo do lado. É muito bom o co-op desse jogo aqui. Tem o Echo Dragons Dogma da Capcom. Esse jogo é para gastar umas 100 horas ou mais jogando. É épico demais. Tem também o Fallout 3 e o Fallout New Vegas. Que são bem únicos. Eu nunca vi nenhum jogo parecido com a proposta desses jogos aqui. Com as mecânicas. E olha. As DLCs do 3 são bem legais. Mas eu lembro que tinha uma dos alienígenas. Da nave alienígena lá. É um jogo bem satisfatório. E que tal jogar Final Fantasy 7? Não. Mas não esse aqui. Esse que vocês estão vendo é muito bom. Mas é pesado. Tem outro bem mais leve. E com gráfico igualzinho. Só perde um pouco de textura. Aqui. Final Fantasy 7 clássico. Viram? Idêntico. Eu aposto que a maioria de vocês nem percebeu que eu troquei de jogo. E olha só. Os fãs raízes dizem que esse clássico aqui é melhor do que o novo. Não perde tempo. Pega para jogar. Mas se você quer algo mais moderno tem o Final Fantasy 13. Final Fantasy 13 2. E Final Fantasy Lightning Returns. A trilogia aí da Lightning. Todos os três são bem leves e são maravilhosos. Tem o Sacred 2. Esse jogo que vocês estão vendo aí. Eu joguei só uns 5 minutos para pôr no vídeo. Mas tem cara de ser bom. Mas um que joguei muito foi o The Witcher 2. Que roda em PC fraco. E eu sempre disse. Eu prefiro muito mais esse aqui do que o 3. Eu gosto bem mais desse. E tem um dos jogos mais viciantes do gênero que joguei nos últimos anos. IS Lacrimosa. Como esse jogo é legalzinho de jogar e evoluir. Você tem que testar. Ele é bem da hora. Mas para você testar você vai ter que estar vivo né. E para estar vivo você precisa sobreviver. Então vamos para o gênero de jogos de sobrevivência para você treinar. Afinal de contas ser pobre não é fácil. A gente sobrevive no hard mode New Game Plus++++. Então vamos começar com Crimson Land. Que você vai devastando horda de zumbis e o plano do seu personagem. Tem também o careca mais clássico do mundo dos games. O Pac-Man. E sabe quando as pessoas te mandam ir plantar batata? Então vá jogar Star Deal Valley. O jogo da fazendinha melhor que tem. E que tal jogar Minecraft 2D diferente e muito louco? Então jogue Terraria. Esse jogo tem muito conteúdo. E tem um jogo que amo é esse aqui ó. The Bind of Eyes. Que esse jogo é viciante. Cada run você monta uma build completamente diferente. Tem muito conteúdo. Mas o jogo que mais me surpreendeu nos últimos tempos. Foi o mais que viciante Vampire Survivors. Esse jogo foi tão bom. Que vi várias cópias depois que ele foi lançado. O pessoal copia mesmo na cara dura. E foi feito por um desenvolvedor só. O cara foi genial. Esse jogo é muito satisfatório de jogar. Jogue. Indo agora para jogos de terror survival horror. Vamos começar com Dead Island. Onde você está preso em uma ilha paradisíaca infestada de zumbis. E tem uma pegada bem RPG também. Tem os maravilhosos Dead Space 1, Dead Space 2 e Dead Space 3. Todos são altamente recomendados para homens e mulheres de bom gosto. E que deixam um like. Mas se você é egoísta e mau caráter e não deixe o like. Relaxa que tem esse jogo aqui também para você jogar. Resident Evil 6. O orgulho da franquia. Vai lá. É bom. Confia. Mas voltando para as pessoas lindas e educadas que deixaram o like. Recomendo Resident Evil 0 e Resident Evil 1 Remake. Se você tiver um PC melhorzinho. Agora se o seu PC for muito ruim. Tem o Resident Evil 3 clássico e o Resident Evil 4 clássico. Aquela versão antiga que você só joga no teclado. Que é bem mais leve do que a da Steam. São jogos épicos. E tem também o Resident Evil 5 para quem gosta de uma pegada mais ação em co-op. E se eu falei de Resident Evil. Então eu tenho que falar do maior concorrente. O Silent Hill 2 e o Silent Hill Homecoming. E os dois são levíssimos e muito bons. Principalmente o 2. Que é o melhor da franquia na minha opinião. Mentira. Eu prefiro um. Mas não tenho um para PC. Até onde eu sei. E claro tem o jogo do ano. Telltale The Walking Dead. Uma história digna de Oscar. Ou não. Mas terror mesmo é ficar sem jogar esses jogos aqui. Os do gênero TPS. Ou melhor dizendo. Tire em terceira pessoa. Começando pelo Gears of War. Aquela versão antiga. Esse jogo no PC tem até uma fase bônus. Onde você enfrenta o Brumac. Que é aquele ogro gigante armado. Tem também o Ghost Recon 1 Future Soldier. Que é um ótimo jogo tático. Tem o caótico Just Cause 2. Onde você explode tudo de forma mais exagerada possível. Imaginável. É a diversão pura. Tem o Kane Lynch 2. Que a jogabilidade lembra Gears of War. Mas o destaque vai para a câmera. Que parece que tem alguém te filmando o tempo todo. É um jogo de tiro, porrada e bomba. E só ação o tempo todo. Tem o Mafia 2. Que é um jogo de máfia. Onde você controla o cara da mafia. Faz coisas de máfia. Mas Effect 2. Que é um dos melhores jogos já feitos. Ou não. Mas sério. Esse jogo é maravilhoso. Com um universo muito rico. E história muito boa. Tem o Max PN3. É um dos melhores jogos de tiro de terceira pessoa. Para PC fraco. Um combate frenético. Do início ao fim. Movimentação. Você pula. No estilo Matrix. Paralisa a câmera. Você vai mudar para pistola. E você segurar a shotgun com uma mão. E com a pistola. É muito legal. Recomendo demais o Max PN3. Tem o Sniper Elite V2. Que é muito satisfatório ver ali. As animações do trajetório da barra. O X-ray dos corpos dos inimigos. E melhor do que isso. Imagina isso tudo misturado com o Apocalipse Zumbi. É meus amigos. O jogo Zombie Army Trilogy misturou os dois. E é bem legal. Bem melhor do que os novos. Tem os novos aí que eu joguei. Detestei. Já esse aqui é muito bom. Por conta do level design. Confia. Esse aqui é o melhor. Mas se você quer um jogo bem de história. Com tema pesado. Joga Spec Ops The Line. Esse jogo tem um final bem perturbador. É um jogo com uma história bem pesada mesmo. Mas se o seu negócio é algo mais stealth. Missão impossível. E coisas do tipo. Joga Splinter Cell Blacklist. Esse jogo é fantástico. E temos é claro. Vanquish. Quasicamente esse jogo é maluquice. É muita coisa acontecendo na tela. É tiro laser para todo lado. Bem rápido e frenético. E indo para a última categoria do vídeo. Temos os jogos 2D. Aquele de andar para frente e para trás. Começando com a Aztec. Que é esse jogo aqui bem bosta. Temos também o Batman Arkham Origins Blackgate. Que traz aí uma versão do Batman meio esquisita e zoada. Mas é bem legal. Tem também o Biolab Wars. Que é uma bela porcaria. Mas dá para jogar. Bem massa. E temos um insano Blasphemous. Esse sim é bom. É praticamente um Dark Souls 2D. E me diz aí. Lembra do Contra 3 do Super Nintendo? Então. Temos o Blazing Chrome. Que é bem parecido. É bem legal. Eu gostei muito desse jogo. Mas se tem um jogo que me surpreendeu muito. É o Castlevania Mirrors of Fate. Eu adorei. Eu não esperava que esse jogo fosse tão bom. Mas melhor ainda. O jogo nota 10 mesmo. A perfeição dos sete mares gamers. É o Celeste. Esse jogo é impecável. E mostra que o simples pode ser magnífico. E o padrão de qualidade subiu. Porque olha o próximo. Tem o Dead Cells. Esse jogo procedural é insano de bom. Muito viciante e divertido. E tem também o Dead Light. Já diminuiu o padrão de qualidade aqui. Dead Light. Não é tão bom assim não. Aqui você joga no Apocalipse Zumbi em 2D. É um... É diferente. É legal. Mas enfim. Tem também o DuckTales. O U. São os caçadores de aventura. E claro. Não poderia faltar o Dush and Elysium. Mentira. Esse aqui podia faltar sim. Esse jogo nem faz diferença. Mas é bom. Mas bom mesmo. E que realmente não poderia faltar é o Hollow Knight. Tá todo mundo ansioso pela sequência. O Silk Song. E você nem jogou primeiro. Vai jogar. Tem também o esquisito Kingdom New Land. Onde você vai construindo sua fortaleza. E enfrenta hordas inimigas toscas e bobas. E tem o clássico Mega Man X Collect. Trazendo a coletânea do quê? Do Mega Man. É óbvio o jumento. E você já ouviu falar desse jogo aqui? Moons Cars? Não? Pois é. Nem eu. Mas eu achei ele no Game Pass e resolvi gravar. E olha eu me surpreendi. Ele é bem legal. Mas não tão legal quanto o My Friend Pedro. O jogo da banana. Esse jogo é bem bizarro. Você pula virando mortal e atirando em câmera lenta. Eu achei bem divertido. Mas nada. Absolutamente nada se compara com War of the Blind Forest. É o melhor jogo do gênero aqui dessa lista. Esse jogo é simplesmente perfeito. Uma obra de arte impecável. E eu sempre choro na intro do jogo. Sempre. Não falha. Cara, é muito triste. Mas por outro lado eu fico feliz jogando Rayman Legends. E já vou causar polêmica. Escuta só. Rayman Legends é melhor. Eu disse melhor. Do que qualquer Mario já feito. E que tal jogar Rogue Legs? Não? Então tá. Joga o Cinemora então. Que é um jogo muito bom de navinha. É sério. Esse jogo é bem legal. Com umas boss fights muito épicas. Você mata os inimigos pra ganhar mais tempo. Se o tempo acabar você perde. Então o jogo fica frenético. É muito bom. Mas se você quer jogar um jogo mais bosta. Tem o Skull. Não que esse jogo seja ruim. Eu só não gostei mesmo. Porque ele é bem ruim. E tem é claro o Slam Back From Hell. Com visual incrível. E o melhor é a trilha sonora rock pesado. E tem é claro o Sonic Mania. Que reviveu o estilo dos clássicos e ficou excelente. Mas se você quer um jogo metroidvania. Toma aqui outro na sua cara. Wonder Labyrinth. Eu achei esse jogo simplesmente fantástico. Usar a flecha e flutuar. É muito legal as mecânicas do joguinho. E pra finalizar. Temos o clássico Worms Armageddon. Eu jogava muito esse jogo no PS1 dublado. Eu ria das dublagens. Nostalgia pura. Uma quantidade enorme de armas. Dá pra jogar com os amigos. Jogando contra. Tem uma campanha legal. Jogo maravilhoso clássico. Vale muito a pena. E galera. Esse vídeo deu trabalho. Não esquece do like. Comenta muito aqui embaixo. Sério. Dizem que jogo faltou. Me ajuda muito. Não seja egoísta. Eu fiz esse vídeo com tanto carinho. No capricho. Valeu galera. Um grande abraço. E fui.